Nosso Deus é digno de todo louvor, toda adoração, toda honra e toda glória. Bom dia, nesse dia estamos aqui para louvar o seu nome, para glorificar, para honrar a sua pessoa e bem dizer o seu santo nome. Hoje iremos mais uma vez partilhar e meditar na sua palavra no livro de Timóteo, capítulo 1, versículo de 1, versículo de 3 ao 7, que diz Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, diroguei permanecer-se ainda em Éfeso para admostrar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Aqui Paulo está dando uma orientação a Timóteo. Timóteo era um cooperador de Paulo, um jovem cooperador, e ele precisava ouvir algumas orientações de Paulo. E essas orientações é que nós iremos ouvir e praticar nesse dia. Aqui Paulo está dizendo a Timóteo, admostrar a certas pessoas que estão ensinando outra doutrina. Essa administração serve para nós também hoje. Hoje nós temos que ter que tomar cuidado com muitas pessoas que estão ensinando outras doutrinas na igreja, que não procedem do Espírito Santo de Deus. Vamos continuar a leitura. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, aqui também há um outro tipo de ensinamento, fábulas e genealogias. Mas, fábula é uma história, é um conto, uma fantasia, uma doutrina fantasiosa, com fábulas, com sonhos, com visões particulares de pessoas, com suas interpretações e suas maneiras particulares de interpretar a Bíblia. Por isso, eles falam de fábulas e genealogias sem fim. Hoje, na igreja, existem muitas pessoas pregando essas fábulas e genealogias. E nós devemos ter muito cuidado, porque essas pessoas estão arrastando muita gente para o engano e para o erro, para o esfriamento e distanciando o cristão de Deus. Tomem cuidado com os sócios profetas, com as fábulas e genealogias que algumas pessoas, não diria algumas, muitas pessoas estão pregando. E essas fábulas e genealogias, elas só promovem discussões, contendas, invejas e não promovem a fé, o serviço de Deus na fé. O serviço de Deus na fé é que a sua fé seja colocada dentro de nós. Que a sua fé seja dispensada para dentro de nós. Que o Espírito Santo de Deus seja dispensado para dentro de nós. O próprio Cristo, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, que é o pão vivo, que é a água viva, que é a vida de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Ele quer nos preencher, ele quer se depositar dentro de nós. Mas existem outras coisas, desviando os cristãos disso. O Evangelho é para que Cristo seja depositado, dispensado dentro de você e dentro de mim. Dentro de todo aquele que ouve a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela tem esse objetivo, dispensar Cristo para dentro de nós. Se o que você está ouvindo não tem esse intuito, não tem essa finalidade. Se uma mensagem não traz essa finalidade, ela está errada, ela não é de Deus. A mensagem do Evangelho é para que Cristo seja dispensado a nós. Vamos continuar a leitura. Ora, o intuito da presente admonestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Aqui, a Palavra de Deus está nos admonestando. Aqui há uma admonestação. A admonestação é uma repressão severa. Com muito cuidado e com muito amor para que nós nos desviemos de algumas conversas tolas, conversas frívolas, fábulas, mentiras e enganos do inimigo. E aqui diz que essa admonestação visa ao amor que procede de coração puro. Muitas pessoas falam muitas coisas. Eu não uso e nem julgo o que estão pregando. Eu só quero dizer o seguinte. Essa pessoa está com o coração puro. O seu coração é puro. Ela não tem animosidade. Ela não tem interesse próprio. Ela não quer favorecer o seu grupo. favorecer a sua doutrina, favorecer a sua igreja, o seu grupo, o seu modo, a sua patota, o seu partido. Temos que pregar o evangelho com um coração puro e também uma consciência boa. Consciência boa é uma consciência que lhe acusa quando você está fazendo algo errado. Quando você fala e pratica coisas inconvenientes, coisas que Deus não mandou, que Deus não concorda, que Deus não lhe deu essa organização. Então, nesse momento, a consciência nos acusa e nós temos, e por termos uma consciência boa, nós não falamos e nós não praticamos aquelas coisas que nós pensávamos que eram boas, mas que são malignas. Não trazem a aprovação de Deus. E outra coisa é a fé sem hipocrisia. O homem é um ser humano hipócrita. Eu sou um hipócrita. Eu prego a palavra de Deus buscando a vanglória, buscando ser reconhecido, buscando a glória da religião, a glória do mundo. É uma fé com hipocrisia. Eu falo, a minha pregação é carregada de bajulação, de outros interesses, de palavras frívolas, mas eu, diante dessa administração, eu devo voltar o meu coração ao Senhor, a minha consciência ao Senhor. E não quero ser mais uma pessoa hipócrita. Jesus chamou os fariseus e os escribas de hipócritas. Por quê? Porque eles não viviam aquilo que eles pregavam. E nós não podemos ser hipócritas. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que anunciar a palavra de Deus sem nenhum interesse e sem nenhuma hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Hoje, muitos têm se desviado do evangelho, da palavra de Deus e se perderam em loquacidade frívola. Deram mais atenção, deram mais valor à boa oratória, à boa eloquência. É um discurso bem elaborado, bem forjado. Há uma mensagem que dá conselho no ouvido, uma mensagem mentirosa, uma mensagem que não aponta o pecado do homem, que não acusa o pecado do homem, que não revela que o homem é um pecador, mas é uma mensagem com loquacidade frívola, com uma boa eloquência, com um bom conhecimento bíblico, que enfeitiçam a plateia, que arranca aplausos da plateia, mas que não convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Hoje, Deus está nos demonstrando. Vamos receber a demonstração do Senhor e vamos nos voltar a Ele e nos converter de nossos maus caminhos. pretendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. E aqui, os grandes pregadores, os pregadores de renome, que têm um discurso bonito, que têm uma pregação bonita, com a sua loquacidade, com a sua oratória, com a sua eloquência, com o seu conhecimento bíblico. E muitos fez nesses homens o mestre da lei, o mestre da Bíblia, pessoas com alto conhecimento da Bíblia. E fazem ousadas asseverações, afirmações ousadas disso e aquilo. Mas a Palavra de Deus diz, que eles não sabem o que estão dizendo, eles não sabem o que estão pregando, nem sobre os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Muitos dizem, Deus é isso, Deus é aquilo. A igreja é isso, a igreja é aquilo. O diabo é assim, os teões são assados, os anjos caíram assim. O diabo age assim, isso é assim, assim é assado. Mas a Bíblia diz que eles não sabem o que estão dizendo. As suas afirmações estão equivocadas. Que o Senhor não sabe dessas pessoas. Que o Senhor possa nos salvar e nos livrar dessas pessoas. Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.